Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal Batata assando aí no colo do ministro, né? Segundo um perito contratado pela família Mantovani As imagens foram manipuladas Ei, 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 lasqueira Vai azedar o pudim pro lado de muita gente aí, hein? Vai dar ruim porque até os caras da polícia Os caras da polícia participaram desse trem aí E agora, sabendo que houve essa tal manipulação O perito descobriu que o agressor não era o rapaz da família E sim o filho do poderoso chefe que agrediu o cara Vamos ver aonde vai terminar mais uma novela, né? Que se junta aí ao cara lá do jornal da Folha de São Paulo, né? O jornalista Glenn O perito criminal Ricardo Molina encontrou falhas no relatório da Polícia Federal Que apontou a agressão do empresário Roberto Mantovani contra Alexandre Barsi, filho do ministro Alexandre de Moraes do STF Molina foi contratado pela família Mantovani para analisar as imagens do aeroporto de Roma O técnico verificou as gravações originais na sede do Supremo Na presença do advogado de defesa Ralph Tortman E de servidores do Poder Judiciário No relatório, Molina constata que houve supressão do time code O processo utilizado para marcar com precisão cada sequência de imagens Desse modo, segundo o professor A localização temporal de cada imagem fica comprometida E impossibilita avaliar quanto tempo transcorreu entre uma imagem e outra Ao contrário do que concluiu a Polícia Federal O perito afirmou que Barsi perseguiu a família Mantovani no aeroporto Abre aspas Alexandre Barsi agride Roberto Mantovani com um tapa na nuca E só depois de agredido, Roberto Mantovani instintivamente Levanta a mão para se proteger e afastar seu agressor Resvalando nos óculos de Alexandre Barsi Fecha aspas Ana, quero ouvi-la Ontem nós trouxemos essa informação de um novo laudo Solicitado pela defesa da família Mantovani Realizada pelo perito, pelo Molina Que mostra que teria havido uma agressão anterior do filho do ministro Moraes Para um desses integrantes da família Mantovani E aí eu quero trazer rapidamente aqui, Ana Um tweet, uma declaração na Rede X Do advogado André Marcília Que ele traz algumas ponderações jurídicas sobre essa questão Rapidamente Um, se confirmada a versão do perito E o gesto de Mantovani tiver sido reação instintiva e de defesa A tapa na nuca Sua agressão terá de ser considerada legítima defesa Aí cito o artigo 25 do Código Penal O que é causa de exclusão de licitude Artigo 23, inciso 2 do Código Penal também Ou seja, Mantovani não terá cometido crime Na sequência ele diz o seguinte Mantovani terá sido vítima, não autor de agressão Quanto à acusação de calúnia, agressão verbal O perito reforçou o que já havia sido noticiado O vídeo não tem áudio Impossível, portanto, a acusação E mais uma razão para o STF Entregue o caso à primeira instância Três, denunciar crime inexistente Ou acusar alguém falsamente É crime, com previsão Nos artigos 339 e no 340 do Código Penal Fica por fim uma questão Se o vídeo deixa claro que Mantovani Foi agredido antes E as autoridades sabiam disso Qual a razão de tanta insistência Em levar adiante um caso Que as acabaria expondo Ana Só uma pergunta Antes da Ana responder Ele examinou o vídeo Essas imagens Aqui, no Brasil? Sim Ana? Olha É 14 de julho, né? De 2023 14 de julho de 2023 Que essa novela Desde o dia 14 de julho do ano passado Que essa novela segue capítulos bizarros no Brasil A palavra é essa Bizarro É uma novela bizarra Porque Uma pessoa em sã consciência Se ela acusa Uma outra pessoa De qualquer coisa De injúria De crime Qualquer coisa E essa pessoa sabe Que existem imagens Que vão comprovar A acusação E mesmo assim A pessoa não quer Que essas imagens venham a público É porque tem alguma coisa errada Paula Desde o começo Tem alguma coisa errada Nessa história toda Do Alexandre de Moraes Assim como tem Alguma coisa errada Na história do super Mega plano Para enforcar Alexandre de Moraes Na praça dos três poderes Depois pegar o corpo Colocar num carro Desovar o corpo Em Goiânia Nada disso Para em pé Porque não vai pra frente Acusações Precisam Do ônus Da prova Não tem como Você acusar uma pessoa Simplesmente E porque você tem O título de ministro De Supremo Tribunal Federal Você simplesmente Fala como eles escrevem Nas decisões Decido Decido Assim decido E acabou E ninguém pode questionar E nós estamos falando De um caso Que houve Tanto abuso De autoridade Em cima da família Mantovani Busque a apreensão Pela Polícia Federal Polícia Federal Comandado de busca E apreensão Na casa Da família Mantovani Enquanto Há tantas outras Centenas de coisas Que a nossa Outrora Gloriosa Polícia Federal Poderia estar fazendo E a gente sabe Que há agentes Dentro da Polícia Federal Insatisfeitos Dessa Dessa nova maneira Na nossa República Democrática Da Alexandria Agora Como a instituição Está sendo usada Então Paula Que nós nunca Esqueçamos O quadro Do jornal O Globo Os óculos voadores O tapa na cara Porque aquilo É uma mancha Indelével Na imprensa brasileira Indelével Indelével Não ouviram Não ouviram A família A família Não teve acesso Ao vídeo Ao inquérito As tais provas E agora Simplesmente Vai chegar Um momento Que Alexandre de Moraes Vai falar Arquiva isso aqui Acabou Está aí Essa é uma das Eu até passo Para o Augusto Se isso não for Uma das maiores Manchas Na imprensa brasileira Que concluiu Em absolutamente Uma semana O que tinha acontecido Num evento Num vídeo Que hoje 27 de agosto De 2024 Um perito Diz que Há Coisas estranhas Nesse vídeo Bom Eu acuso Formalmente O ministro Alexandre de Moraes De ocultação De provas De crimes Cometidos Por ele Contra a honra Quando ele chama De bandido Naquele vídeo Em que ele chama De bandido O acusado De ofendê-lo E de agredir o filho Seu pai Da família Acusado De agredir o filho E agora Também Acuso De ocultação De provas E já Tinha acusado O Alexandre Responsabilizado O Alexandre de Moraes Pelo crime De fabricação De provas Coisa provada Na série De reportagens Publicada Pela Folha As matérias publicadas Pelo Glenn Greenwald Na Folha Lá está claro Ele reencomendou A fabricação De provas Contra A revista Oeste As consequências Mostram Que houve Que provas Foram Fabricadas Agora Ele pode Pode E é o que eu estou fazendo Ser acusado De ocultar provas Ele tem de mostrar Imediatamente Por isso que eu perguntei Se estava no Brasil Esse vídeo Por que não exibir? Você já viu alguém Ter a prova De que foi agredido E não mostrar? Isso aí não existe Então o Brasil Não é para Para Amador Para principiantes O Tom Jovim Já avisou faz tempo Mas também não é Para espertalhões Que não conseguem Fabricar sequer Um álibi É isso que me dá Esperança E reforça A minha esperança De que a ditadura Do judiciário Não vá longe Os Vigaristas Brasileiros São muito ruins Na fabricação De álibes São péssimos Eles não pensam nisso Antes de cometerem O crime Eu quero ver Como é que vão explicar Agora São dois Os motivos Do meu otimismo A incompetência Deles Estão levando Além de quaisquer Limites Suportáveis É isso Só pode ver esse vídeo Com hora marcada E com acompanhamento De servidores Do Supremo É um negócio Assim Preocupante Estranho Augusto falou Em ocultação De provas Mas segundo O que diz o perito Aqui É uma manipulação Uma adulteração Do vídeo Se a versão Do perito Se comprovar Seria uma adulteração O que ele diz Aqui É que houve Uma supressão No cronômetro Ali na contagem Falsificação Da prova Está faltando Um pedaço E justamente O pedaço Que está faltando Seria a agressão Do filho do Moraes Ao Mantovani É Os óculos Decolaram Por conta própria Use a criatividade É A Ana mencionou Sobre Crimes de imprensa O escândalo De imprensa Trinta anos Ou mais Talvez Da escola base Em que um delegado Apressado Usou a imprensa E parte da imprensa Entrou naquele buraco E acabou com a vida Acabou com a vida De um sujeito Acusado Inclusive Porque envolvia Violência a uma criança Violência sexual A uma criança Essa família aqui Com ordem do supremo Veja só A gente estava falando Sobre ditadura Judiciária Teve busca e apreensão Autorizada Quando chegaram Aqui no Brasil Quando chegaram No Brasil Foram recebidos Pela polícia federal Recebidos Eles tiveram Busca e apreensão A família E mais Eu não tenho nome aqui Que são Acho que Zanatta Se não me engano É o sobrenome dele Deixa eu achei aqui Lá em Santa Bárbara do Oeste O empresário Alex Zanatta E também Roberto Mantovani Filho E de sua esposa Andréia Mantovani Foram pegos ali Pela polícia federal Aparelhos eletrônicos De documentos Na casa dos envolvidos Sem contar o achincalhe público Com o presidente da república Não é pouca coisa Foi lá e disse Que eram animais Os que agrediram O ministro Alexandre Moraes E o seu filho Que agora A prova do perito Mostra completamente o contrário Não bastasse tudo isso A reportagem No jornal O Globo Exatamente a essa Que a Ana se referiu Criando uma história Uma narrativa Completamente estapafúrdia Que o perito derruba completamente Tudo isso Passa por reparação judicial Esse caso Tem que ir para a primeira instância Muito provavelmente O próprio promotor Se isso chegar Na primeira instância Como deveria Vai chegar à conclusão De que não há crime Na verdade O crime é outro Porque quem agrediu Esse aí sim Passa a ser investigado Mas E tudo isso Que foi feito Para a família Nós estamos falando De garantias individuais De direitos individuais Da constituição Como é que isso vai ficar Não pode passar Deixa para lá Não tem deixar para lá Essa família sofreu Esse tempo todo São brasileiros Com direitos Garantidos Constitucionalmente E o jornal Se apressa Para agradar quem O ministro Por que Agradar o governo O que o presidente Lula fala Bom Mas não é menos criminoso Porque como é que ele dá Uma declaração Chama alguém De animais selvagens Baseado em que Olha a prova Cadê o cuidado O distanciamento Necessário Até que a investigação Avance E que investigação É essa feita Dentro do Supremo Num caso Que não tem Nenhuma razão Para estar lá E foi a Rosa Weber Na presidência Da Rosa Weber Rosa Weber Que fala uma língua Também incompreensível Isso Deixa eu passar aqui Para o Silvio Registrar nossa audiência Nesse momento São mais de 107 mil Bom pessoal É isso aí Vamos estar torcendo Para que as coisas Se acertem Mas está difícil Está desanimador A cada dia Que passa Porque Isso aí Já era Já era Para ter dado ruim Já era Para o Barroso Ter tirado Ele De muita coisa E Não tirou Ele lá Ele mudou O negócio Para a petição O cara Estão Fazendo As paradinhas Para não Tirar ele Da investigação Ao invés De Tentar Colocar o país Nos trilhos Eles Estão nem aí Cara A verdade É essa Não estão nem aí Estão metendo O louco Indo para cima Está tudo bem Segundo eles Na mentalidade deles Está tudo bem Infelizmente A gente A gente vai Vendo aí O país Se afundando Nessa bagaceira Meu Deus do céu Que tristeza Que tristeza A gente ainda tem Uma esperança Ainda acredita Ainda acha Que alguma coisa Pode acontecer Vamos Ter fé Vamos acreditar Que as coisas Ainda podem mudar Que o cenário Ainda pode ser Revertido E que a população Brasileira Consiga Sair dessa aí A população Brasileira Consiga Trazer aquilo Que a gente sabe Que é necessário Nesse momento É o impeachment O impeachment Porque Estava com a esperança De que eles Iriam Retroceder Recuar Ia tentar Não A partir de agora Vamos andar Dentro da normalidade Porque o povo Acordou O povo está vendo Que o que a gente Está fazendo Não está certo Não Estão Metendo Louco Do mesmo jeito Sem Nenhum Remorso Sem nenhuma Demonstração De arrependimento Está indo Mais para cima Ainda Está indo Mais para cima É perigoso Para eles Não adianta Falar que não é Porque é Em algum momento Vai azedar Não adianta Vai azedar Vai dar ruim Isso aí Vai dar ruim Em algum momento Não tem para onde Correr A chance De alguma coisa Acontecer Ela é muito grande Né Eu acho que tem Muita coisa ainda Para acontecer Muita coisa Para ser revelado Até vamos ter que Infelizmente Aguentar Até depois De outubro Né Porque outubro Tem uns botãozinhos Vermelhos E verdes Para apertar Aí Esperamos Que a população Acorde Né Em São Paulo Eu acho Acho mesmo Que vai dar Uma sal A justiça Hoje Não bloqueou Aí Não tirou A candidatura Dele Né Decidiu Manter A candidatura Dele E através Disso aí Vai ser difícil Tirar Essa parada Dele Essas pesquisas Aí Acredita Quem quiser Quem gosta De Papai Noel De Coelhinho Da Páscoa Fada Do Dente Acredite Né Eu Prefiro Acreditar Na verdade Acho que Ele já está Muito além Já está Muito disparado E de todo Jeito De toda Forma O pessoal De São Paulo Vai se livrar Do bolo Né Não vai ter Bolo lá Com café É Do jeito Que algumas Pessoas Achou Que teria Pessoal Lá vai se Livrar Dessa Situação Aí Ainda bem Né Porque de todo Jeito Digamos Que o Nunes Não O Marçal Não ganha E vai Pro Segundo turno O pessoal Do Nunes Vai no Marçal Digamos Que o Marçal Não ganha E vai Nunes Segundo Que o Pessoal Do Marçal Vai no Nunes Então O Bolo O Bolo Não vai Ter vez Vai ter Que acontecer Uma reviravolta Muito grande Para ele Conseguir Alguma Coisinha Aí Eu acho Que isso Já está Na conta Do Marçal E o Pessoal Está com Medo Tanto A esquerda Como a Direita Está com Medo Do Marçal Se tornar Um Bolsonaro Com Um pouco Mais de Inteligência Mas mesmo Assim Eu acredito Que se o Bolsonaro Tivesse Entre o Marçal E o Bolsonaro O povo Iria nele Mas como Ele não Está mais No jogo Foi tirado Do jogo Pode ser Que o Marçal Seja Ai Pituca Para de latir Pode ser Que o Marçal Seja O novo Bolso Né Pessoal Pessoal Alte Arte Pessoal Pessoal Fim Pessoal Pessoal �도 Pessoal T Pessoal T Seja Pessoal